Oi gente começando mais um vlog tudo junto e misturado estou de volta minha casinha a primeira foto com a minha família que eu tava morrendo de saudade depois que eu cheguei eu fui descansar da viagem né olha o meu presente de dia dos namorados eu gostei assim negócio de flor São Valentino meu São Valentino chegou hoje quer dizer já tava né em casa tava me esperando eu tava com saudade da pasta italiana é hora de organizar as coisas já tô aqui ajeitando desfazer as malas eu vou fazer daqui a pouco só coloca aqui o que eu trouxe na na bolsa já tô desfazendo aqui a mesma se tivesse mais espaço tinha trazido mais coisas adoro tem de tudo um pouco do biquíni ao colorau olha aqui meu povo a saudade tá refletida aqui nessas malas três malas grandes uma pequena aqui tem de tudo exagerada e muito carinho mesmo cada ano que eu vou no brasil o pessoal me recebe com muito carinho e tá aí tá aqui E aí eu vou mostrar tudinho em vídeo eu quero agradecer aqui a minha família os amigos que me deram bastante coisa é muito carinho isso daqui tudinho trouxe nessa bagagem de mão gente bom dia acordando aqui na minha caminha tava vendo aqui algumas coisinha no celular tudo bem a viagem foi ótima ontem só tô cansada aqui com mais vídeos mais histórias sempre que eu puder eu vou vir aqui falar com vocês é isso me acompanhe tchau bom dia dia bom dia o horário mais vou já me levantar sobre ficar aqui e bom viajar mas também é ótimo voltar pra casa aAI ae é isso aí Vambora faxinar meu povo, a casa não estava muito suja, eu deixei antes de viajar, eu deixei logo tudo organizado, tudo limpo e o Paulo e a Sophie não estavam em casa porque eles foram para a casa da minha sogra. Então eu encontrei a casa somente com poeira, mas estava tudo organizado e foi só limpar e para mim eu estava até com saudade de fazer faxina na minha casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todos os presentes que eu trouxe para a Sophie, ela gravou um vídeo para o canal dela e agora eu vou mostrar aqui um pouco rapidinho para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. na igreja adventista que ela frequenta, no Tauape, em Fortaleza. É a nossa religião desde quando a gente era criança. Independentemente de religião, eu não sigo igreja, eu acredito em Deus, sigo a Bíblia e os mandamentos que nela estão escritos. A Ketlyn veio rapidinho de Roma, pelo cheiro e pelas coisas brasileiras. Pois é, né? Uma vez que depois de tanto tempo que eu vim pra casa, o calor da porra em Roma, o sol, vim de manga curta, sem jubino. Aí chegou aqui, ó, a neve. Ninguém merece. Ninguém merece. Olha, Caruso, tá nevando por aí? Domingo de comidinha brasileira pra minha filhota, Ketlyn, que veio de Roma. Prontinha pro aniversário de 40 anos do nosso amigo Massimiliano. Prontinha pro aniversário de 40 anos do nosso amigo Massimiliano. Prontinha pro aniversário de 40 anos do nosso amigo Massimiliano. O que é isso? O que é isso?